Uma mulher de 76 anos sofreu o embate de um comboio junto ao apiadeiro de Carvalhos de Figueiredo. Segundo indicações recolhidas no local pela reportagem da ERTE, a senhora preparava-se para atravessar a linha e não se terá apercebido que a composição regional já tinha começado a marcha rumo a Santa Cita. Está em estado considerado como grave. A vítima reside a poucos metros do sucedido, sendo que a circulação esteve interrompida durante algum tempo, o que motivou atrasos na normal circulação ferroviária.